Salomão A coisa tá mudada, ou eu te pago tudo, ou não te pago nada, Salomão Salomão, aguenta a mão, maré tá brava pra prestação Salomão, Salomão, aguenta a mão, maré tá brava pra prestação Até o fim do ano, a coisa tá mudada, ou eu te pago tudo, ou não te pago nada, Salomão Até o fim do ano, a coisa tá mudada, ou eu te pago tudo, ou não te pago nada, Salomão Salomão, aguenta a mão, maré tá brava pra prestação Salomão, Salomão, aguenta a mão, maré tá brava pra prestação Até o fim do ano, a coisa tá mudada, ou eu te pago tudo, ou não te pago nada, Salomão Salomão, aguenta a mão, maré tá brava pra prestação Salomão, Salomão, aguenta a mão, maré tá brava pra prestação Salomão, essa não, essa não, até o fim do ano, quem sabe, mas agora não, essa não Salomão, aguenta a mão, maré tá brava pra prestação Salomão, aguenta a mão, maré tá brava pra prestação Salomão, aguenta a mão, maré tá brava pra prestação